Estamos aqui hoje com o ator Guilherme Gorski, que está passeando aqui em Itapevo, aproveitando esse final de ano e veio aqui nos conceder uma entrevista nesta tarde. Guilherme, primeiramente queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Olho no Olho e vamos conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre sua vida, como que ela está. Inicialmente explica para a gente e para as pessoas que estão nos assistindo e que não sabem ainda, por que essa escolha da carreira de ator? Bom, primeiramente eu é que agradeço pelo convite, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E bom, a escolha de ser ator nem eu sei na verdade. Quando me perguntam sobre quando eu comecei, quando eu decidi ser ator, eu fico meio assim para responder, porque eu não sei. Foi uma coisa que foi nascendo aos poucos, porque as escolas que eu estudei aqui em Itapevo sempre incentivaram a arte, incentivaram a literatura e nisso eu fui me interessando, por ser diferente também, porque não é comum que se escolha ser ator aqui, principalmente numa cidade do interior. Então, primeiro por ser diferente e por ser um desafio para mim e por gostar de fazer aquilo. Eu fui descobrindo aos poucos que era isso que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de televisão, de cinema, então isso sempre ajudou na escolha. E você, desde criança, já lá na infância, pequenininho ainda, costumava fazer aquelas brincadeirinhas em família, em jantares e almoço, de atuar ou fazer algum teatrinho, alguma graça, sempre aconteceu isso? Ou você acredita que após um tempo, após você ter amadurecido mais, ter virado adolescente, que daí que surgiu essa veia artística em você? Eu acho que foi mais quando eu me tornei adolescente, que daí eu já sabia mais o que eu queria, porque quando eu era pequeno eu era muito tímido. Eu era extremamente tímido e era muito difícil eu me mostrar para as pessoas, assim, me expor dessa maneira. E aí com a adolescência surgiu essa necessidade de você, surgiu em mim essa necessidade de me expor um pouco mais para poder me sociabilizar com as pessoas. Então, nisso eu fui descobrindo que isso era legal também. Até porque eu, por ser uma pessoa muito tímida, a profissão de ator é uma maneira de você falar tudo o que você quer através da profissão. Então, isso foi muito interessante também. Você acredita que já deu para superar essa timidez um pouco? Acho que sim. Acho que sim, porque a gente se acostuma, né? A profissão de ator é uma profissão que exige de você ter muito contato com as pessoas. Então, com o tempo você vai driblando isso e eu acredito que eu já venci essa timidez que eu tinha. Você faz parte de uma companhia de teatro, né? Sim, é a Companhia de Teatro Antro Exposto. Exato. E como que está esse projeto, esse trabalho? Fala um pouco para a gente sobre essa parte. Então, a Companhia de Teatro Antro Exposto, ela tem dois anos de idade, não é? Ela, o primeiro espetáculo foi comigo, era um monólogo que só tinha eu. E agora, e a gente estreou também o ano passado um outro espetáculo que chamava Complexo Sistema de Enfraquecimento da Sensibilidade, que aí era com o elenco inteiro da companhia. E a gente viajou, fomos para vários festivais no Rio de Janeiro, Curitiba, fizemos duas temporadas em São Paulo e agora a gente está ensaiando um espetáculo que chama Em Vão, que é para março de 2010, que é uma peça baseada nos textos do Haroldo de Campos, do Galáxias. E é uma criação coletiva, assim, ninguém escreveu, todo mundo escreveu a peça, todo mundo criou as cenas e isso é legal da companhia, porque é uma companhia onde a gente cria tudo. A gente faz desde a produção até a criação das cenas e a elaboração dos... das ideias da peça, enfim. A gente faz de tudo um pouco lá, isso é bem interessante. Então, Guilherme, fala para a gente como é o relacionamento de vocês dentro da companhia. Se há aquelas briguinhas, aqueles conflitos, ou se é um relacionamento mais amigável, como que vocês fazem para produzir um texto, uma peça teatral, o que acontece atrás dos bastidores? Para começar, na companhia somos todos amigos, né? A companhia surgiu entre amigos, então não temos muito esse problema de brigas e tal. Os conflitos que tem são relacionados ao trabalho, todos, que sempre tem algum conflito, que eu acredito que só no conflito que o sucesso desse trabalho ou da companhia se dá. Então, eu acho que é totalmente necessário, sempre tem, né? Alguma coisa. Mas a gente se dá muito bem, a gente sai sempre juntos e somos quase irmãos. E como aconteceu esse encontro de vocês? Na verdade, eu conheci alguns atores, eu já era amigo de alguns atores, que eu conheci de testes e de escola, até mesmo de escola. E nós chamamos o diretor, que é o Rui Filho, para fazer um espetáculo nosso, que não era da companhia de Antro Exposto ainda, era de uma outra companhia. E quando terminou a temporada dessa peça, desse espetáculo, ele chamou a gente para montar uma companhia, não com todos os atores dessa peça, mas só com três e mais alguns, para montar a companhia e... Isso acabou dando muito certo. E acabou dando muito certo. E como foi você ter, podia dizer, trabalhar de uma novela, horário nobre, da Rede Globo? Como foi esse caminho até chegar à Rede Globo, essa ponte? Na verdade, eu fazia uma escola voltada para a televisão, em São Paulo, a escola do Wolf Maia. E eu fiz três anos de escola. E em cada semestre, o Wolf Maia avaliava o trabalho dos alunos. Ou seja, ele conhecia o trabalho de todo mundo que estava passando por ali. Aí ele me convidou para fazer um teste. Eu já tinha feito outros testes lá na Globo, que não tinha dado certo e tal, serviu só como experiência. Aí ele me chamou para um teste da novela Duas Caras, que não era para o meu personagem, era para um outro. E ele queria só me testar para ver como é que era, porque ele já estava pensando em me colocar para o personagem do Duda. E acabou dando certo. Na época, até, eu li em algum lugar que você faria uma participação especial apenas da novela, né? E que você acabou entrando e deu tão certo que esses personagens se estendeu. Isso é verdade? Não, na verdade, pelo que eu sei, já era para ser um personagem mesmo, com o começo, meio e fim na trama. Ninguém sabia para onde ele ia caminhar, porque numa novela não se sabe. A verdade é que começou pequeno e foi crescendo ao longo da trama. O Agnaldo Silva já tinha ideias para o personagem, ele já tinha uma trajetória traçada para ele. Mas eu não sabia que ia ter essa repercussão tão grande, que ia se estender tanto assim. E isso foi uma surpresa para mim, que era muito legal. Cada semana a gente recebia o bloco de capítulos curiosíssimos para saber o que ia acontecer com o personagem. Porque a gente não sabe. No começo da novela a gente só sabe de onde ele veio. Para onde ele vai, ninguém sabe. Você tem que estar totalmente disponível para isso, para qualquer tipo de situação que o autor propuser. Você estava numa novela que tinha grandes nomes da teledramaturgia, né? E alguém te deu uma dica, as pessoas chegavam a conversar com você, falavam Olha, você está iniciando, não é assim. Como que funcionava esse relacionamento dentro da novela? Eu fui muito bem acolhido lá. E para mim não foi uma surpresa muito grande, porque eu já vinha de uma escola de teatro, de teatro e televisão. Então eu já sabia mais ou menos de toda a técnica usada para se fazer uma novela, né? A técnica do ator para a televisão. Mas eu recebi muitas dicas, assim, coisas que eu mesmo perguntava para muita gente, os colegas que eu trabalhei, e eu fui muito bem recebido lá. E graças a Deus eu não tive problemas de me sentir alheio a tudo aquilo. Claro que no começo foi um pouco difícil para eu me adaptar e até para estabelecer uma relação com todo aquele elenco que eu admirava demais, antes mesmo de conhecer, por trabalhos e tal. Mas eles me acolheram muito bem. E a sua família, como foi esse apoio? Quer dizer, sempre te apoiaram? Sua mãe sempre te apoiou desde o início, quando você decidiu, não, eu vou fazer TV? Eu não sei se apoiaram desde o início, mas nunca disseram não. Não é porque fazer teatro e televisão, ou atuar, né? Ser ator é uma profissão muito difícil. É uma coisa muito instável. Você nunca sabe se você vai ter dinheiro para comer amanhã. Então, ele... E isso já era sabido. E ela, ela não... Minha mãe, meus pais, eles nunca, nunca disseram não. Eles sempre, se é isso que você quiser, quer fazer, vai lá e faz. E para isso, claro, eu tinha que provar para eles que eu era capaz e que era isso realmente que eu queria. Eu acho que eu consegui provar. E hoje, por si só, você consegue sustentar? Sim, sim. Eu tenho uma companhia onde eu trabalho todos os dias e eu vivo em função dessa companhia de teatro. E, além disso, pinta muito trabalho de publicidade que rende uma boa grana para poder sobreviver. Por aí. E você pensa em cinema, expandir esse lado e ir para o lado tão glamouroso que é o cinema. Como fala um pouco desse lado para a gente? A gente conhece você da TV, sabe que você adora teatro e cinema também é uma meta a ser atingida. Sem dúvida nenhuma, porque eu sou um cinéfilo de carteirinha. Eu acho que eu vou umas três vezes por semana no cinema. Sem contar que eu tenho uma coleção de DVDs enorme que eu assisto, reassisto. Enfim, eu amo, sou apaixonado por cinema. E, claro, acho que para todo ator o cinema é uma meta. Eu já fiz participações em algumas curtas-metragens de amigos, participações pequenas, algumas nem tanto e tal. E eu já percebi que o cinema, fazer o cinema também é uma paixão que eu ainda quero muito fazer. Agora fala para a gente, em primeira mão, não sei quais são os seus planos futuros agora e o que vem pela frente. Mas conta para as pessoas, para os internautas, para as pessoas que estão nos assistindo, o que vem pela frente com relação a essa carreira? Onde a gente pode te ver atuando? Bom, como eu falei, o meu foco realmente é a companhia de teatro que eu tenho lá em São Paulo, a companhia Antro Exposto. Nós estreamos o espetáculo em março. E, além dos espetáculos de teatro, nós fazemos vários eventos de performance lá, todo mês. Então, eu estou 100% na companhia. E se pintar alguma coisa, porque o trabalho de ator é muito instável, não é? Uma hora aparece, outra hora não aparece. Pintar qualquer coisa, eu estou fazendo, porque a gente tem que mergulhar em tudo mesmo. Tem que fazer. Mas, a priori, eu acho que é só na companhia mesmo que eu tenho vários projetos para o ano que vem. O primeiro deles é o em vão, que é o nosso próximo espetáculo. E qual é o assunto abordado, o tema abordado nessa peça, não é em vão? Como o em vão é uma criação coletiva, a gente partiu do nada para fazer essa peça. Tínhamos um mote que era explorar todos os vãos que nos percorrem. Seja o vão de buraco mesmo, seja o vão do tempo, seja o vão da respiração entre uma ação e outra. Então, todos esses vãos a gente aborda. E é uma peça que a gente utiliza dos textos do Aroudo de Campos. É livremente inspirado nos textos do Aroudo. Então, isso só agregou também para o espetáculo. Então, o tema principal é esse mesmo. E quem for assistir pode esperar o quê do Guilherme Gorski? Olha, esperar do Guilherme Gorski eu não sei dizer, mas esperar da companhia eu acho que é uma coisa muito nova que a gente faz. A companhia tem uma característica muito própria. Nós trabalhamos com uma linguagem muito performática, onde a plástica do espetáculo, onde a estética, ela fala muito mais alto também. E esperar do Guilherme Gorski não, mas sim da companhia toda, porque a gente trabalha em conjunto. Então, é uma coisa muito inovadora que a gente faz. Então, vai ser bem interessante. Você tem prazer de ter nascido nessa terra? Porque a gente percebe que você vira e mais volta para cá e sai às ruas e conversa com um, conversa com outro. Como você leva o nome de Itapeva fora daqui? Eu adoro Itapeva, né? Porque quando eu volto para cá, eu sempre volto para São... Quando eu venho para cá, eu sempre volto para São Paulo com a energia renovada, assim. Porque aqui é muito tranquilo e tem família, né? Quando você está junto da família, isso sempre ajuda. E Itapeva, por ser tranquilo, por ser uma cidade muito tranquila, eu adoro, assim. E sempre que eu posso, eu venho. Infelizmente, não dá para vir tanto, assim, quanto eu queria, quanto eu gostaria, mas estou sempre aqui. E como, depois de você ter ido embora para São Paulo e de ter escolhido a carreira de ator, o relacionamento com seus pais, como que ele é hoje? Apesar do pouco contato que você acabou de me dizer. Ah, eu falo com meus pais quase todos os dias por telefone, né? Então, não mudou nada. O relacionamento não mudou absolutamente nada. Continua a mesma coisa e com a saudade maior ainda, né? Isso ajuda que a gente... Quando a gente se vê, aí é sempre muito melhor. Porque a saudade, ela tem essa característica. Quando você... Depois de muito tempo que você não vê, é muito bom estar junto. Então, não mudou nada o relacionamento. A gente se fala todo dia. Quantos irmãos você tem? Conheço a Bárbara, mas você tem mais algum irmão? Eu tenho a Bárbara e tenho a Vitória. E como é o relacionamento com elas? A Bárbara está em São Paulo, né? Sim. Então, fica mais perto. Também é muito bom o relacionamento com a Vitória. A Vitória, eu sempre briguei com ela quando era criança. A gente sempre brigava e tal. Mas é por a gente ter o gênio muito parecido. Nós somos nascidos no mesmo dia. Que é dia 26 de janeiro. Então, a gente tem o gênio muito parecido. E quando é muito parecido, claro que tem alguns atritos. Mas hoje em dia, também tenho saudade dela. Então, não tem como brigar. Nosso relacionamento é ótimo. Esse gênio muito parecido que você me diz, como você classificaria ele? Ah, eu não sei nem classificar que tipo de gênio é esse. Mas os dois são meio estourados. Em alguns momentos, a gente é muito estourado. Mas, ao mesmo tempo, muito pacientes para algumas coisas. Então, eu acho que é basicamente isso. Isso é o que eu vejo por ela. Porque como falam que a gente é muito parecido e eu sinto isso também, ela é como se fosse um espelho para mim também. Então, você está me dizendo que além de tímido, você é bravo? Não, em alguns momentos só. Em alguns momentos. Quando me tiram do sério, eu fico um pouco irritado. Mas, na maioria das vezes, eu sou tranquilo. Você se considera um cara metódico? Um cara que costuma pegar no pé das pessoas? Ou não? É bem tranquilo mesmo? Você aceita a opinião dos outros? E coloca também a sua visão? Como que você escreveria isso? Eu não sou nada metódico. Eu sou realmente muito tranquilo. Não pego no pé de ninguém. Eu sou muito... É bagunceiro? Não. Não? Não. Sou organizado. Na minha bagunça, eu me organizo. Eu posso dizer que eu tenho uma bagunça minha própria na vida, nas coisas. Mas, dentro dessa bagunça, eu me organizo e, a partir daí, não considero como bagunça. Mas, eu sou muito tranquilo. Em algum momento, você se arrependeu da carreira que você seguiu? Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo quando a situação financeira dessa carreira é muito difícil. Mesmo quando a situação financeira apertou, eu nunca me arrependi. Porque, se aconteceu isso, de momentos em que eu precisei muito de dinheiro e não tinha, isso era para aprender alguma coisa. Então, eu sempre acho que é tudo muito positivo. Eu enxergo o lado positivo das coisas. Então, eu sabia que era assim e não me arrependo nem um pouco, não. E você já teve portas fechadas em relação ao profissional? Muitas, muitas. E o tempo todo. E como você costuma lidar com isso? Com naturalidade, porque isso acontece o tempo todo. Eu faço muitos testes. Muitos testes. E é uma profissão que depende do perfil, não é? Então, se o seu perfil não se encaixa para aquilo, paciência. Vamos para a próxima. Vai acontecer mais outras e outras e outras. E você não pode abaixar a cabeça e desistir, não. A gente pôde ver na novela que você é um cara muito talentoso, que tem um grande futuro pela frente. Você acredita que hoje, na televisão, há muitos atores que são valorizados e que não tem, como poderia dizer, que não tem nenhum perfil para atuar ou para inserir aquele personagem e entrar na pele daquele personagem e que acaba sendo valorizado pela mídia? Acontece muito isso. Porque, infelizmente, a profissão de ator é muito banalizada hoje em dia. Não se dá valor ao talento e sim à beleza, à estética, na maioria das vezes. Não digo na maioria, mas há muitos casos que isso acontece. Eu conheço alguns, enfim, eu já tive a oportunidade de conviver, claro que não vou citar nomes aqui, mas isso acontece muito, acontece sempre. Inclusive, no teatro, quando aparece uma pessoa que só está interessada pela fama e não interessada em passar aquela mensagem, através dessa arte, que é o teatro, a pessoa não entende o que é aquilo. Isso acontece direto. Isso tem muita gente. Infelizmente, infelizmente, tem. Você ainda pode andar tranquilamente lá na capital, fazer uma compra no supermercado, ou você tem problema com assédios em relação a fãs, ou pedir um autógrafo, tirar uma foto? Não, não tem problema nenhum, até porque isso acontecia mais na época da novela. Hoje em dia, ninguém mais lembra, ninguém mais reconhece. Tem gente que reconhece ainda, claro, mas por conta de estar mudando a aparência sempre, coloca uma barba, tira a barba, cresce o cabelo, eu digo que eu sou um camaleão, nunca estou do mesmo jeito, então isso é bem tranquilo. Você acredita que hoje você estaria pronto para viver um protagonista na TV? Na TV? É pronto a gente sempre estar. Ia ser um choque para mim, ia ser muito cansativo, porque eu acompanhei o trabalho de perto dos protagonistas, dos personagens maiores, e é muito cansativo. É muito cansativo. Para mim já era cansativo. Apesar de estar adorando estar lá, para mim já era muito cansativo. Mas preparado a gente sempre está, até porque tem um tempo de preparação antes do trabalho começar. Então você está mergulhado naquela vida, naquele personagem, você vai embora. E você saberia lidar com essa fama, com esse assédio, assim, tranquilamente? Tranquilamente não, porque eu não lido muito bem com isso. Eu acho que é muito difícil para mim entender o porquê desse assédio todo. Eu aceito numa boa, trato muito bem, não sou daqueles que trata mal e que fica irritado. Não, eu adoro esse tipo de coisa. Mas nessa proporção que você está dizendo de um protagonista, eu não sei como eu lidaria com isso, não. E fala para a gente, conta para a gente um sonho do Guilherme. Algo que você ainda não fez e que pretende fazer e que é uma meta, um objetivo para a sua vida. Como a gente já falou, fazer cinema para mim é um sonho que eu ainda quero realizar. Já fiz algumas coisas pequenas, mas eu quero mergulhar de cara nisso aí também. Não surgiu esse convite? Talvez não só como ator, mas de repente dirigir alguma coisa para mim é muito, muito legal isso. Convite a gente, no cinema não é convite o esquema, o cinema é muito teste. Eu faço muito teste para cinema também, mas é difícil, é muito difícil. Então o negócio é não desistir. Uma hora eu estou lá aí nas telonas. Uma decepção que você tenha tido durante esse tempo todo? Decepção. Eu não consigo lembrar de decepção. Quando a gente é recusado para um teste é um tipo de decepção, só que daí isso aí já é superado com outro trabalho, enfim, a gente esquece. Eu não considero como uma decepção. É porque todas as minhas decepções eu procurei apagar, sim, por isso que eu não lembro agora, mas... E uma alegria? Sempre, né? Cada trabalho que eu estou fazendo é uma alegria. Eu gosto muito do trabalho atual, assim. Eu sempre, quando eu estava na novela, eu adorava fazer aquilo. Terminou a novela, fiz uma peça, era o meu trabalho preferido. Sempre o trabalho atual é o trabalho preferido e sempre é uma alegria fazer. Nicole, agora para finalizar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o que você diria às pessoas que estão nos vendo agora e aos itapevenses que tanto gostam, aprenderam a gostar do Guilherme, quem não conhecia, conheceu e hoje podem dizer que tem Itapevense representando a gente bem lá na capital e nessa área de ator que é tão difícil. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para o povo itapevense é agradecer, né? Por todo o carinho que eu sempre recebi, mesmo antes de começar a fazer a novela, mesmo antes de ser mais conhecido, eu sempre fui muito bem acolhido aqui pelas pessoas e adoro todo mundo. É por isso que eu sempre venho para cá. Então, é um prazer e isso só me renova, quando eu entro em contato com todos os itapevenses, meus amigos, familiares, ou então pessoas que eu passo a ser amigo, eu sempre me sinto muito bem, me sinto muito bem e com a energia renovada. Volto com tudo para São Paulo. Bom, gostaria de te agradecer novamente, Guilherme, pela sua vinda aqui e nos colocar à disposição aqui nos nossos estúdios, nos nossos programas, sempre que você precisar vir à Itapeva, precisar divulgar um novo trabalho, traga aqui para a gente que vai ser um grande prazer poder mostrar para todo mundo esse trabalho que você tem feito. Claro, o prazer é todo meu e eu também me coloco aqui à disposição, qualquer coisa que precisarem, estamos aí. Muito obrigado e até o próximo programa.